Oi gente linda do meu coração tudo bem com vocês aqui comigo tudo bem graças ao nosso bom Deus não é Bira fala galera gente hoje a gente vai fazer uma delícia sabe aquele cozido a brasileira muito fácil muito gostoso e simples de fazer e tem um é muito nutritivo né Bira muita vitamina é isso aí para quem tá com a baixa imunidade é bom também né Bira então Bira Bora lá fazer o nosso cozido brasileiro vamos passar fogo Bora gente olha primeira coisa liguei o fogo aqui tá já esquentando a panela e vou colocar aqui um fiozinho assim de óleo ó aí a gente vai vir com a cebola aqui eu tenho meia cebola pequena gente essa receita é maravilhosa com muitos nutrientes muita vitamina gostosa para você fazer com a cebola naquele friozinho agora tá então época de frio né mãe nossa e faz o maior sucesso então agora eu vou usar aqui meio quilo de músculo mas você pode fazer também com a cebola ó gente tá aqui ó é de comer a cebola é nossa e esses dias eu fiz não foi vira nossa foi bom demais não solta nem os cachorros não muito menos os cachorros né aqui eu tenho sal uma colherinha aqui eu tenho fábrica doce e tem um pozinho de alho vou colocar colocar tudo aqui ó você pode pôr o alho também né eu coloquei o pozinho mas pode pôr o alho também né e se quiser põe só o alho né inteiro aí fica legal também ó vou comer o mix aqui de cimenta do reno vou colocar um pouco agora eu vou deixar dar uma bela fritada e já já tô de volta para continuar a receita gente olha aqui deixei dar uma bela de uma fritada na carne ó olha a cor bonita você que tá né beira agora eu vou vim ó com água e o cheiro que tá aqui mãe olha cheirinho gostoso delicioso né beira gente lembrando que você pode fazer com a carne que você quiser né mãe é isso aí mas assim a cebola é bom porque ela não tem uma gordurosa é uma carne que tem bastante vitamina né beira ó agora eu vou tampar a hora que pegar a pressão vou deixar 20 minutos aí eu vou desligar e já já eu volto para continuar a receita gente olha aqui deixei os 20 minutos na pressão depois tirei a pressão tá bem cozidinho agora a gente vai entrar com batata doce e batata normal ó vamos colocar aqui se vocês soubessem o cheiro que tá aqui né mãe tá bom demais né mira aqui eu tenho cenoura abobrinha e aquela mandioquinha ó pode colocar o legumes que você gostar é isso aí que olha fica bom demais é bem brasileiro mesmo vocês não tem noção como isso aqui boca já chega aqui e fica bom né minha vida fala também né gente olha esses tempos de pandemia de imunidade que a gente tem que ter sempre imunidade alta nada melhor do que isso aqui em verdade gente agora a gente eu vou completar com água ó lembrando pessoal se vocês gostarem já senta o dedo no like se inscreve ative o sininho compartilha o vídeo no whatsapp no facebook manda para todo mundo né mãe que isso aqui é bom demais que E a gente faz aqui com muito amor, com muito carinho, muito o que, Bira? Orégano. É isso aí. Gente, olha, agora o que eu vou deixar aqui, ó. Eu vou colocar a pressão, mas não vou colocar na panela, mas não vou colocar a pressão. Vou deixar assim e deixar cozinhar bem cozidinho. E já já eu volto pra continuar a receita. Gente, olha aqui. Cozinhou bem cozidinho os legumes. Agora eu vou vir, que não podia faltar um pouquinho de orégano, ó. Você acha que eu ia deixar faltar, Bira? Não. Olha, agora eu vou vir com repolho. Piquei o repolho. Aqui eu tenho mais ou menos a metade da metade de um repolho médio, ó. Eu vou colocar aqui. Gente, o Boco tá aguando aqui. Porque isso aqui fica bom demais mesmo, né, Bira? E o cheiro? Agora a gente vai mexer. Bem mexidinho, olha. Olha isso aqui, Bira. Agora, o que a gente vai fazer? Mexer bem mexidinho. Vou vir aqui, ó. Pera aí. Com uma panela, ó. E vou passar tudo esse legume, essa carne, pra essa panela, ó. Vou tirar tudinho aqui, ó. Vai ficar só o caldo ali, então. Só o caldo. E aí, muita calma nessa hora, né, Bira? Gente, ó. Coloquei tudo aqui. Agora aqui tá fervendo. Olha. Eu vou vir aqui com sarinha de mandioca, que eu já coloquei um pouquinho de água. E vou colocar pra hora que eu colocar ali, não empelotar, sabe? Porque se você coloca e empelota, ó. Aí a gente vai colocando aqui, ó. Vai mexendo, ó. Eu vou colocar tudinho aqui, ó. E vou mexendo, ó. E agora, eu vou mexendo aqui e vou deixar cozinhar isso aqui, mais ou menos, de 5 a 10 minutos. Pra ficar bem cozidinho. E quando tiver cozidinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, ó. Deixei cozinhar uns 10 minutinhos. Agora, eu vou colocar nas vasilhas, nessas vasilhas aqui. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês. Beijo. Gente, olha isso aqui que lindo. Agora a gente vem com uma cebolinha assim, né, Biro? Gente do céu. Pra dar um charminho, ó. Pessoal, senta, dê no like, se inscreva, ativa o sininho. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Olha. Que delícia, né, Biro? Vai dar um sabor, serve assim, ó. Se cozida brasileira. E agora, Bira? Bora comer? Bora, bora, bora. Então, agora a gente vai usar uma concha aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? A gente coloca aqui, ó. Caldo. O caldo. E aí, a gente vem, ó, né. Olha. E coloca por cima. Com os legumes. E aí, se você quiser um arrozinho. Se não quiser, também não precisa, né, Bira? Eu? Eu? Nossa. Com o arrozinho aí, então, vixe. É de comer chorando, né? Tem melhor vitamina, ó. Olha, peraí, vou. Esse aqui eu vou deixar pro Bira. E isso. Ó, você vê que hoje nós não quis nem comer junto. Eu, como já colocou, já vou comer. Eita. Olha só. Se quiser, pode colocar por cima também, né, Bira? Assim, o... Né? É. O creme que o... Daí, você faz o seu gosto. É verdade, olha. Gente, isso aqui fica gostoso, hein? Bom demais mesmo, ó. Deixa eu pegar uma carninha aqui, ó. Então, bora, 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 Bira? Bora. Olha isso aqui, gente. Tá queijo. Quentinho assim, gostoso, hein, Bira? Sai em fumaça, olha. Eu vou pegar o meu aqui. Muito bom. Se vocês quiserem pôr uma pimentinha, né, Bira? Faz toda a diferença, não é verdade? Nossa. Olha. Que delícia. Não dá vontade de parar de comer, né, Bira? Quentinho. Essa receita é uma receita pra vida, não é verdade? Pra você comer nesses dias de friozinho. Olha, bom demais. Gente. Façam. Espero que vocês façam. Se vocês quiserem, me falam depois. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E agora a gente vai comer essa delícia. Beijo.